Aqui, coco, hoje alimentação aqui, copivite do coco, olha só, o ideal é excelente para engordar animais aqui, isso é alimentação alternativa, para quem tem muito coco, que nem aqui na nossa fazenda, já ajuda a economizar aqui, e nós alimentamos aqui os animais, raça caipira, com soro do leite, com coco e apivite do coco.